Olá, meu nome é Roxinol do Reinaré, meu nome é artístico, nome de batismo Antônio Carlos da Silva, nasci em Quixadá, Ceará, moro em Fortaleza. Meu nome é Giulia Oliveira, eu tenho 29 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Participei de uma mesa fantástica, falando de literatura de cordel, educação, leitura, ativismo feminino, com Giulia Oliveira, Sabiá, Canuta, Keiane, tem sido momentos maravilhosos, uma energia muito boa da região que eu não conhecia. Acredito que vou voltar para o Ceará renovado, com boas energias para continuar a lida. E a mesa em si foi maravilhosa, falamos dessa importância da literatura de cordel, na educação, falamos um pouco da nossa trajetória. Foi tudo muito intenso, muito potente e emocionante a gente estar retomando esses olhos nos olhos agora, longe das telas. E agora voltar para esse lugar, mítico, místico e mágico, para esse evento é até difícil tentar expressar, porque a gente ainda está elaborando, está sentindo muito. E aí depois a mesa também foi muito profunda, porque eu vim pensando em falar muito dos ativismos dentro do cordel, do feminismo, que são os caminhos por onde eu tenho andado ultimamente. Mas foi muito mais do que isso, né? Além de falar de tudo isso e das mulheres que estão comigo, porque sempre que eu estou em qualquer lugar eu não estou só. Quando a Júlia está aqui, está a Isabel, está a Anny Carolina, está a Daniela Bento, está a Paula Torres, está a Joseline Lacerda. Estão todas as mulheres do cordel, porque onde uma está, todas estão. Mas a mesa foi muito mais do que isso, né? Foi um mergulho na própria história da gente, né? E ter tido essa alegria de vir com meu pai, que foi uma coincidência tremenda, né? Que a curadoria não sabia e a gente também não imaginava que os dois seriam contemplados. Foi muito emocionante, assim, né? Ouvi meu pai falando do percurso dele, né? Que é sempre tão inspirador. Então foi e está sendo muito emocionante, muito atravessador. Eu sou Maria Bonita, numa peleja retada. Sou a força do sertão, sou magia revelada. Eu sou cósmica essência, no universo a bailar. Sou etérea, sou mulher. Água, fogo, terra e ar. Com leveza e esperança, danço no ar e no chão. Sem voar, plano no céu, admiro o meu sertão. O desejo que fica, desde já, é que esse encontro se perpetue, né? Para que outras pessoas tenham a oportunidade de vivenciar isso que a gente está vivendo. E quem sabe a gente também possa, em outros momentos, estar vivendo de novo essa energia com outras pessoas e se conectando com artistas tão incríveis, né? Do país inteiro, que isso é a riqueza, esses encontros e reencontros, né? Para a gente que acredita, é sempre um reencontro, né? Quando a gente pisou aqui na região, né? A gente sentiu, assim, uma aura muito mágica, né? Assim, uma energia muito boa. E aí veio a inspiração. A gente fez umas duas estrofezinhas, assim, para não deixar passar em branco, né? Esse fluido, né? Tão bom que a gente sentiu. E aí eu fiz, eu disse, estou numa região de encantos verdadeiros. Cá na vila de São Jorge, símbolo dos santos guerreiros, sim, estou na deslumbrante chapada dos veadeiros. Eu sinto uma aura mística em toda essa região e na vila de São Jorge. Num círculo de proteção, São Jorge vela por todos com sua lança na mão. Tchau, tchau.